Chega na montagem agora do câmbio traseiro, montou a suspensão direteira, estão montando já o câmbio, colocado já o câmbio no local, os dois, aqui a porta 32 está no lugar já, essa coisa é muito engraçada, ela pega em cima aqui e pega aqui ó, ela puxa o placão para cima, para a gente poder fazer a pressão com a lateral, para o seu trabalho, a mão está aberta, dá pressão e levanta o placão para cima. Tchau, tchau, tchau. Encaixou a peça, é o que trabalha, encaixou, vamos colocar a soltar agora na linha, com o placão a gente está no lugar. Uma batidinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colocamos a peça aqui ó, ela puxou legalzinho, você vai apertando aqui ó, ela vai subindo o pacão para cima, subiu, você vai colocar o parafundo de lá, o 3-4 que prende o pacão traseira, corte o eixo traseiro aqui, bem simples, se você tiver ferramenta, se você não tiver ferramenta esquece, não consegue, eu tentei sem essa ferramenta aqui, fui emprestei no com uma amiga com essa ferramenta aqui, só fazer esse tipo de serviço. É bem ruim, muito ruim, muito ruim. E aí O que é isso? 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 Olha essa também. Bem legal, hein? É o presente. É o presente. O que é isso? 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 Essa chapinha aqui. Essa chapinha tem a regulagem. Não sei se vai dar para enxergar aí. Até a regulagem, ela movendo para frente e para trás, ela deita o pé e levanta o pé. Ela tem essa regulagem. Vamos fazer a montagem da chapinha. Que regula os pedaço 1. Dentro aqui tem o cabo da embreagem. Dentro do túnel aqui. Cabo da embreagem. Esse tem o acelerador de cima. Vamos fazer a instalação dele também. É ruim o lugar, hein? Deixa eu fazer a troca das borrachas. Da... Da parte do motor, tá? Essa aqui, ó. Essa é uma. Uma estreitinha vai em cima aqui, ó. Essa parte do copo aqui em cima aqui, ó. Essa parte aqui. E a outra é essa aqui, ó. Lembrando, esse carro a gente já fez a parte de baixo. Só as caixas de rodas desse carro, tá? E as duas laterais do motor. Não foi mexida aqui, ó. É originalzinho. O carro aqui ele está tudo 100% original. Então, não foi mexida. Essa é a parte. A outra borracha, ó. Que faz a volta inteira do motor. O motor. O motor. O motor. O motor. Mas o motor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se esse aqui a carroceria fica batendo seco, isso aqui que vai dar o conforto da carroceria com chassis. Tchau, tchau. 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 Sai daí os dois. Ai. Pegou, pegou. Que carroceria. Tchau, tchau. Carroceria tá no local. Vou fazer a parte fixação dela agora. Todos os parafusos, toda a parte elétrica de novo. Colocar o... os paralama que foi pintado. E bora entregar. Eu vou fazer a fixação dela, olha os parafusos que a gente vai usar, está aqui, olha os parafusos que a gente vai usar aqui Esse é um pouco de parafusos que a gente vai usar aqui nesse carro, essa parte da suspensão, da ponta de caixa, as chapinhas do assoalho Olha, toda montadinha o kit do assoalho, está sujo, eu sei que o pai quer montar os originais, eu gosto de montar com inox, mas ele quer montar o original Esse daqui é do paralama, está montando o paralama, da parte do assoalho, das pontas de caixa, dos cintos no meio do carro, chapinha do cinto também Eu acho que é só isso, já tem um monte de rueda aqui, vou começar a montar, pode ir Primeiro eu começo pela ponta de caixa Ah, os primeiros parafusos que você colocado, é da ponta de caixa, eles são uns quatro por baixo aqui Começo por aí, para poder alinhar a cronceria, então se eu começar lá atrás, eu acho que não bate o parafuso da ponta de caixa Vou começar a montar o parafuso da ponta de caixa, uns dois, dezenove, dezenove, dezessete, dezessete eu acho Os dois, dezenove E aí 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 Colocamos os parafusos do 17 nas caixas de ar, mas vou se colocar embaixo que é o principal. Agora faz o que? Vamos apertar ela. Ficou legal? Ficou aqui. Só para finalizar o resto do parafuso da carroceria que é agora. Aí eu mandei gravar que é muito parafuso. Busca muito parafuso. E aí